Fala, galera! ZiegField aqui, é claro, na área. Mais uma vez na área do Bleach Bravesouls, né, galera? Pra fazer aquele videozinho básico, porque nós temos que gastar um pouco nos summons. Galera, o Ichigo, exatamente esse aqui, né, da nova capa aí do Bleach, voltou, né? E como todo mundo sabe, Zieg, fã de Ichigos, tem que pegar todos. Temos que pegar, e esse Ichigo eu não tenho, galera. Talvez eu não devesse jogar aqui, mas eu vou gastar só um pouco, vamos ver. É, galera, é, é, é. A gente tem o The Manor aqui, tá? Que eu vou estar falando em um vídeo separadinho, bonitinho, né? É o próximo gacha que está vindo aí do dia 31. Mas, antes de qualquer forma de ir naquilo ali, galera, Eu vou ter que gastar no gacha atual, cara, porque, mano, tem um Ichigo ali no meu objetivo, né? Todo mundo sabe que é isso aqui, né, galera? Olha aí. Então, nós temos aí o The Tal Sunday Years Blood Wars Summon Concorde, que está de volta, né? E nesse Concorde, galera, né, do dia 19 até o dia 31 aqui, já daqui a pouco acaba, Tem o Ichigão aqui, né, esse Ichigo, é, mais, na última versão aí de Guerra dos Mil Anos, Ou Guerra dos Mil Anos Renovado e tal, né? Eu peguei o Uriu e peguei o Shed, né, nesse gacha. Então, eu tenho, eu acho que a maioria dos personagens aqui, talvez eu só não tenha o Mayuri, né? E, mano, com certeza, é assim, vai, eu não vou falar com certeza, Porque eu não tenho certeza de nada nessa vida, né, galera? Organizando aqui pela mancha laranja que fica na minha tela, embora alguns tenham o cabelo preto, né? Nós temos aqui, galera, basicamente, mano, muito Ichigo, cara, olha aí, né? É muito Ichigo, mas exatamente aquele a gente não tem, mano. Olha isso, galera, é muito Ichigo nesse jogo, né, cara? E, infelizmente, ou felizmente, sei lá, né? Eu acho que pra mim, infelizmente, galera, ele tá de volta no banner, mas o problema é que tem uma par de personagens junto, né? Então, é aquele gacha meio complicado. Então, vamos gastar um pouquinho, só pra ver, nem que seja só o início ali, a gente vendo o que que sai, né? Então, vamos lá. Ó, Uriu, Uriu, gastando um cãozinho, coisa humilde, né, mano? Sei lá, vai que... Tava até pensando, galera, se eu sumonar aqui e não vi nada até o garantido, eu acho que eu vou tacar... Ou eu não vou tacar até o garantido. Sei lá, cara. Dura indecisão, triste indecisão. Eu não sei. Vamos lá. Eu tenho basicamente tudo ali, eu acho, daquele gacha, galera, mas tem um Ichigo e eu quero esse Ichigo porque é novo. Ai, ai, eu tô, sei lá. Bom, é mesmo, vou gastar um pouco de item aqui, só pra, né, esquentada, aquela esquentada que as pessoas passam mal. Ó, eu tenho um ticket aqui, mano. Tá com 10x aqui, ó. Daqui a pouco tá chegando no meu desses tickets aqui também, né? Nossa. Ó, o Gold que me falta. Até parece. É, tá bom. Direto pros sumons, galera. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar. Bom, playfest não, né, mano. É isso aqui que não vai ter jeito. Gacha separados e tudo mais, né? Bom, é isso, galera. Vamos esquentar por aqui. Vamos jogar um 10 aqui, ó. Leão, veio nada. Então, vamos, já que não veio nada, eu vou ficar tacando um aqui, outro ali, pra ver. Leão, não veio nada aqui. Vamos pro Gacha normal, então, tacar o de graça. Ó. Primeiro é de graça, galera. De qualquer forma, eu teria que gastar aqui. Ou gastar o tempo, né, pra apertar o free. Imagina se ele vem nesse free. Eu ia rir. Ó. Nada. Isso. Tá. Foi de graça, né? Esse aqui a gente não sofreu. Vamos gastar um aqui agora. Duzentinho. Mais barato. Mais barato podia ser a brilhada fatal. Ó. Deus, galera. Um negócio complica, hein? Um negócio complica. Eu tinha que ir em banner separado desses caras, não tem jeito, não. Olha isso, mano. O tanto de ticket que eu tenho, galera. Eu vou jogar mais 10 aqui, ó. Se brilhar aqui, zico. É agora. É agora. Aramka Oreshinada. Shaorongo. Seu. Mocorongo. É agora, galera. Terceiro step. 250 de gasto normal. Apenas atrás de um personagem. Loucura. Mas pode ser que... Eu me lasque. O que que eu tô fazendo, mano? Alguém me ajuda aqui, galera. Quem devia tá aqui, mano? Era só eu ter, tá ligado? Ah, meu Deus. E agora? Com fé, eles vão vir separados? Eu acho que não. Esse gacha durou tanto tempo, é. Eu vou tacar, galera. Eu não quero saber. Meu Deus, mano. Eu vou até o garantido num gacha doido desse, mano. Que loucura eu tô fazendo, velho. Brilhou. Podia vir, mano. Vem, na moral. Izzuru. Pô, mais uma brilhadinha humilde, galera. Quarto step da vitória. Vamos! Ô, jogo, mano. Como é que faz, galera, pra conseguir os personagens que a gente quer específico ali? Não dá não, mano. Olha lá, mano. Izzuru, velho. Quem que liga pra esse Izzuru que eu já tenho? Ele até que é legal, né? Mano, quinto step, galera. Nossa, mano. Eu vou tacar. Se não ouvir nada, eu vou tacar um ticket. É isso. Ai, que um bano. Jogo. Por favor. É só ele que a gente quer. Segura, galera. Ó, ó, ó. Três horas, Mayuri, doido. Esse Mayuri, eu não tinha. Pô, esse Mayuri é doideira demais, galera. Bem interessante até. Eu até ia comentar que eu realmente não tinha ele, né? E podia ser um do banner aí que eu podia pegar. Mas e o Ishigo, né? Será que mais uma brilhadinha, galera? Mais uma. Só mais uma. É só uma humilde. Eu não tô pedindo mais nada, cara, ó. Isso que... Saiu, Jaina. Sai, Jaina. Ah, galera. Mano, foram duzentos e trezentos mil. Duzentos e trezentos mil anos. Pra não ter que fazer a conta correta pra pegar esse Mayuri. Mas, mano, não é o Mayuri que eu queria, cara. Esse Mayuri é doideira pra caramba. É da hora. Mas eu queria o Ishigo, mano. Ah, galera. Acabou, mano. Chega. Agora eu ainda tirei do banner aquele que eu podia pegar, tá ligado? E... Sei lá. Mano, o Step 10 tem um feature garantido de novo. Esse gato é mó doideira, mano. Mas... Eu vou me embora, galera. Eu vou tacar aqui pra fechar. Um ticket lá atrás, ó. Vou pegar um lá embaixo. Tem muito, né? X-mas... Caraca, X-mas era o quê, meu? É... Natal de 2022. Tá maluco. E o Sasuke? Uriubu! É isso, galera. Esse Uriubu eu tenho, né? Tá bom. Uma azulzinha aí. É isso. Bom... Fique daqui, mano. O que me resta é upar de novo e me preocupar com o quê, galera? Gatchas, acredito eu, que separados de cada personagem pra conseguir os Ishigos que me faltam, né? Será que um dia eu vou ter todos os Ishigos aí? Quando o próximo vim, eu vou sumonar e já vou catar ele pra não ficar sofrendo? Espero que sim. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece o like, galera. Fortalece o zigue aí. Tamo junto. Valeu, falou e até.